E aí galera, beleza? Eu tinha publicado um vídeo na semana passada comentando os possíveis desafios da semana 5. 90% das vezes eles estão corretos, e dessa vez eles estavam. Porém, um pouco antes da liberação deles, a Epic Games fez algumas modificações nos desafios. O que seria utilizar o jetpack, agora utilizar uma máquina de vendas? E o que seria utilizar pedras de pulo, agora dançar com outras pessoas para erguer a bola de luz da discoteca, próximo ao lago? Então agora, os desafios em ordem são os seguintes. Causar 500 de dano em um oponente usando uma SMG. Procurar 7 baús do tesouro num depósito empoeirado. Utilizar uma máquina de vendas. Dançar com outras pessoas para erguer a bola de luz da discoteca, próximo ao lago. Seguir o mapa do tesouro encontrado no depósito gorduroso. Então galera, o mapa do tesouro é esse daqui, parece um rosto de um pirato ou um rosto qualquer. Bom, o X está marcando o nariz desse rosto. Bom, na verdade esse lugar é a nova base, onde tem um foguete na frente das margens snobs. Ele fica exatamente em cima da escada, que corresponderia ao nariz. Então é só você pular do ônibus, armar suas paraquedas e cair direto ali em cima e você vai encontrar a estrela. É bem simples. Eliminar um oponente utilizando uma minigun ou uma metralhadora leve. E eliminar 3 oponentes na plataforma da sorte. É isso aí galera, se você gostou já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque diariamente tem vídeo novo e toda semana a gente publica antecipadamente quais vão ser os desafios da semana seguinte. Do mesmo modo, a gente publica um vídeo mostrando como resolver cada desafio. Então obrigado e até a próxima.